Momentos mais engraçados O cara não era careca véi O cara é careca invertido O que que era essa chuchinha de cabelo ali em cima então? É uma situação de melhor no segundo O que é que era isso? O que era isso? Olha a resposta na frente O que era isso? No, era o que era que era o tempo do Elio O que era isso? O que era isso? E aí e aí E aí Olha dois beijinhos na área nem eu sou tomo Ela preferiu resmungar do que chutar para o gol. Vamos juntos, sem pica. Contra-attaque, contra-attaque 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 Contra-attaque